Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu quero desejar uma ótima Páscoa, embora tenha passado, mas eu espero que a Páscoa tenha colhido tudo ok com vocês, com a nossa família, cheia de amor, saúde e muita comida boa. Então gente, eu vim cá trazer este vídeo com este penteado aqui lindo, cheio de estilo, apenas com coisas que eu tinha cá em casa. Então não fui comprar nada, eu apenas usei coisas que eu tinha cá em casa, como gel, este cabelinho aqui que eu também tinha em casa, por isso aqui ele tá pouco xinho. Ah, o que mais que eu usei? Ah, produtos que eu tinha cá em casa, que nós normalmente temos cá em casa para tratar do nosso cabelo crespo, fazer um penteado nele. Então foi com isso que eu fiz este lindo e estiloso penteado. Então meninas, se quiser saber como é que eu fiz este penteado, esteja aí ligado que eu vou rolar o vídeo. Antes de mais, eu quero te convidar a inscrever no meu canal, se tu não é inscrito. E se você é inscrito no canal, ativa as notificações para que tu saibas quando é que eu posto vídeo no canal, o YouTube vai enviar-te notificações. E também comente neste vídeo, compartilhe este vídeo nas tuas redes sociais, que isso irá ajudar-me a divulgar mais o canal e eu espero com a vossa ajuda. Agora, vem comigo que eu vou rolar o vídeo. Então gente, com o meu cabelo já lavado e penteado, vou passar essa mistura de óleos vegetais, não é? Óleos virgens, quis dizer, no meu cabelo. Gosto muito de passar os óleos à frente do meu baby hair para fazer crescer o meu cabelo. E também vou passar esse leave-in condicionador que eu amo de paixão. Faz o cabelo ficar bem molzinho quando tu faz pentear e hidrata também. Depois de eu passar todos esses produtos, vou pentear o cabelo de novo, para o cabelo ficar bem esticado, sem nenhum nó. Daí eu começo a fazer a minha divisão. Eu vou fazer duas filas na parte de frente da minha cabeça, com um pente fino. Vou dividir, fazendo essas linhas aqui, o mais reto possível. E depois vou, assim, colocando xuxinhas para que o cabelo não misture um com o outro. Daí, com a ponta desse pente, vou tirar meu baby hair, porque eu gosto do baby hair. Então, eu vou fazer baby hair. Tirei esses cabelos, penteei. E depois dividi essa fila, a primeira fila que eu dividi, em duas fileiras outra vez. Então, essa fila aqui, vou trabalhar com essa fila, que eu também vou dividir em duas. E agora, com esse gel, eu tenho esse gel da Got2B e outro gel da Aina Jack. Acho que esse que é o nome que está no produto. Primeiro, eu vou passar o gel da Got2B, porque esse gel é um gel mais espesso. E deixa o cabelo no lugar. Tipo, ele evita que o cabelo levante. Por isso é que eu passei. E aí, vou colocar o meu elástico colorido. E vou fazendo esses movimentos assim, para aportar bem o elástico, para a base ficar bem aportada. E depois eu tranço. Agora, vamos fazer de novo o passo, né? Que eu já vos falei. Passei o gel, puse o elástico. E depois transei o cabelo. Agora, eu vou passar para outra fileira, divido ela de novo. Coloco o gel, bem rente a base do meu cabelo. E depois, coloco o elástico. Faço essas duas divisões e puxo assim, para que a base do cabelo fique bem, como é que eu posso dizer, bem rígida. E passei outra vez para outro lado, outra mecha. Estou a trabalhar com outra mecha. Coloquei o elástico. Olha, faço esse movimento, para que a base fique bem apretada. E depois tranço o cabelo. Agora, eu vou pegar uma trança de frente e outra atrás. No sentido oblíquo. Eu acho que este é o sentido oblíquo. Se eu estiver errada, me corrijam aí. E volto a colocar o elástico da mesma cor. Depois de eu amarrar bem este elástico, né? Nessas tranças. Eu vou pegar outras duas tranças que estão soltas. E vou fazer o mesmo movimento, né? Que eu fiz. Vou amarrar como eu amarei no outro cabelo. E assim, nós vamos ter uma traça meio cruzada, meio X, que vai dar esse estilo ao cabelo. Agora, eu vou mostrar apenas uma parte de uma mecha do outro lado que eu fiz. Passei o gel na base do meu cabelo. Aqui o vídeo está mais bem pausado. Então, vocês podem ver com mais atenção. Então, fui passando o meu gel. Depois, coloquei o meu elástico. Apretei bem o elástico. E para ficar mais apretado ainda, eu divido a mecha em duas e faço esse movimento assim. Para que a base fique mais apretada. E depois, eu tranço meu cabelo de novo. Então, repeti todos os passos que eu fiz no outro lado. É o mesmo passo que eu fiz neste. Ó. Vou lá. Pego uma trança de frente e outra de trás. Amaro. Como vocês podem ver, aqui eu já estou com um elástico, um azul mais escuro. O outro é um azul mais claro. Às vezes pode parecer verde, mas é um azul mais claro. E você pode apenas usar uma cor, várias cores. Isso vai depender do seu gosto. Pode usar preto, pode usar branco ou colorido. Isso depende do teu gosto. Então, pessoal, depois que eu acabei de fazer a parte da frente, eu vou passar para a parte de trás. Então, eu vou desmachar esse coque. E agora, eu vou pentear o cabelo. Passar esse gel. Esse gel tem uma textura bem molzinha. Ele vai ajudar o cabelo a ficar úmido. Que é o que eu queria. Para poder receber o gel que eu venho agora. Que é esse gel gorila. Que é muito bom. Ele fixa muito bem o cabelo. Eu amo, amo esse gel de paixão. A única coisa que eu não gosto desse gel é que, às vezes, ele deixa o cabelo com um aspecto amarelo. Dias depois. E, então, passei esse gel. Gente, eu amo esse gel. Muito bom. Muito bom mesmo. E agora, para reforçar, eu venho com esse Got2B. É um gel cola da Got2B. Que também amo de paixão. E outro problema, também, deste gel. É que, às vezes, ele deixa o cabelo desbranquiçado. Então, tem que ter cuidado ao usar este gel. Então, eu reforcei o cabelo com este gel. Para que o cabelo fique bem preso. Nada, nenhuma ponta, nenhum fio de cabelo solto. E amarei, fiz um coque. Ajuntei com as perninhas das minhas traças que estavam à frente. Fiz um coque. Assim, olha. Pronto. Agora, eu vou passar para a parte da frente. Que é o meu baby hair que eu amo. Quem não quiser baby hair, é só fazer trança normal. Esticar o cabelo e fazer trança normal. Mas, como eu gosto do meu baby hair. Eu passei o gel gorila à frente. Que é o gel amarelo. Vou assim, passando. Em todo o meu cabelo daqui à frente. Se precisar de mais gel, tu colocas. Vai sempre colocando. Quando o cabelo precisa de mais gel. E com uma escova. Não, ainda não é hora da escova. Este aqui é um pente fino que eu tinha aqui em casa. Comecei a pentear e comecei já a fazer um formato do baby hair. De um lado e do outro. Para me ajudar depois, quando eu vier com a escova. Gente, baby hair não é uma coisa fácil de fazer. Pelo menos para mim. Não é algo fácil. Às vezes, às vezes, as miúdas fazerem baby hair. Parece uma coisa tão fácil. Mas, para mim, não é. Mas, eu amo baby hair. Então, com essa escova aqui de dente. Que eu já não uso. E com a ajuda do outro gel. Da Gotubi. Que é este gel branco. Eu venho dando estilo. Aos meus cabelos. Daqui à frente. Fazendo umas curvinhas. Umas ondas. Gente, isso vai depender do gosto de cada um. Cada um faz o feitiço. O look que quiser. Com baby hair. E foi o que eu fiz. Então, sempre que eu precisava. Eu colocava mais gel. Para reforçar. Para o cabelo ficar no lugar. E uma dica que eu quero deixar. É que quando vocês forem amagar o lenço. Use um lenço de cetim. Que vai. Que quando o cabelo secar. E você tirar o lenço. Não vai levantar o cabelo. No meu caso. Eu não usei. E quando o cabelo secou. Levantou um pouquinho do cabelo. Então, ficou assim um bocadinho meio espalhado. Mas pronto. Mas eu gostei do look final. Então, depois de eu trabalhar. No meu baby hair muito bem. Levei um tempo. A fazer o meu baby hair. Coloquei um lenço. E fui dormir. Porque eu fiz isso. Num dia. E outro dia. É que eu acabei o cabelo. Então, este cabelo aqui. É um cabelo que eu tinha cá em casa. Já enrolado no rolo. Então, eu dividi este cabelo em dois. Assim. Duas mexas. Eu tinha cerca de 10, 15 rolos deste cabelo. E então. Vou colocar este cabelo. Neste meu pequeno coque que eu fiz. Usando a técnica do crochet braid. Então, eu vou ficar com um coque assim. Meio encaraculado. Isso vai dar mais um estilo no cabelo. Mais um charme no cabelo. Eu acho que ficou muito elegante. Ficou bem lindo mesmo. E se eu tivesse mais cabelo aqui em casa. Eu acho que iria ficar bem melhor ainda. Vamos ao resultado final. Pus a cabeça no meu objetivo. Nunca desisto do meu compromisso. Música Então, gente. Este é o vídeo de hoje. Que foi acerca deste lindo, estiloso penteado. Como vocês estão vendo. Eu amei tomar neste penteado O look todo em si com essa maquiagem Então espero que este vídeo esteja muito Do vosso agrado Acha um like neste vídeo Dá muito like neste vídeo porque eu mereço Estou a vos dar dicas Então pessoal Eu fico por aqui Eu volto num outro vídeo Beijinhos Bye bye